E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais um vídeo pra gente ditar a regra do mundo, pra gente julgar como as coisas funcionam. Problemas grandes em mangás famosos ou em mangakás famosos, né, que escreveram esses mangás que tem esses problemas. Enfim, a gente vai conversar sobre o grande geral, qual que é a falha de cada um deles. Eu, Guto Barbosa, imperador do mundo, definindo como é que funciona. Depois da vinheta. É o seguinte, tô vindo aqui com uma outra roupa pra avisar você o seguinte. Saiu um vídeo ontem na Cronosfera Cinema e o vídeo tem essa thumbnail aqui. Essa thumbnail. Eu não vou falar mais nada pra você. Se você viu essa thumbnail e fala, não, tá bom, não preciso assistir esse vídeo, aí você fica na sua... Ó, é um tubarão de cinco cabeças. Eu não vou falar mais nada, só isso. Tá aqui no izinho, no card aqui em cima. Você pode parar esse vídeo, nesse momento, exato, agora, para agora, para agora. Nem precisa assistir, vai assistir o outro. Porque esse outro, meu... Depois volta pra cá, né? Cara, é claro que a gente, obviamente... Vou parar de fazer essas pequenas justificativas no começo, de falar que não. A gente vai falar sobre os caras, mas os caras têm sucessos incríveis, não sei o quê. Isso não define a obra. Muitas delas são obras boas. Mas, ainda assim, tem esses problemas aqui, né? Relacionados ao problema que o autor tem dentro da função. Eu preciso desse tipo de coisa? Preciso, preciso. Tem gente que é meio zureta das ideias. Mas, óbvio que nada disso descarta todos os méritos e todas as outras partes boas dessas pessoas, dessas obras. Mas, enfim. Você entendeu. Vamos começar aqui com Isayama. Hatime Isayama, mangaka de Shingeki no Kyojin. Quase esqueci o nome do anime. Shingeki no Kyojin, ele passa por muitas... Na minha experiência, passou por muitos pontos de idas e vindas. Muitos pontos que eu falei, caraca, esse anime é brabo, esse mangá é brabo. Olha só esse não sei o quê. Outros pontos de... Meu Deus do céu, velho. O cara não tem nada na cabeça. Mas o grande problema que eu acho da escrita do Isayama, da narrativa que ele desempenha ali, é que ela é fraca. Não no sentido de mistério. Mistério faz... Tem grandes mistérios. Tem alguns momentos do mangá de luta e tal. São bem desenhados, tem boas ações. Mas eu acho que o maior problema do Isayama é a conexão com o personagem. Por exemplo, essa é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente. Todo vídeo eu falo umas cinco coisas que a gente pode falar mais pra frente, né? Que é sobre mistério. Eu acho que o mistério por si só, ele pode te carregar assistindo uma obra à vontade ali. Mas no final, por mais que o mistério seja bom, a obra pode ser ruim. Se ela não tiver outras coisas. One Piece tem um mistério. Tem vários mistérios. Mas tem um mistério principal que guia os personagens e todo mundo em torno daquilo. Só que One Piece não é só a busca pelo One Piece. One Piece são os mil personagens que tem nome, tem personalidade, tem não sei o quê, tem não sei o quê. As pequenas histórias, as discussões, os arcos, blá blá blá. Agora, ataque um Titan. Pá! A história tá lutando com não sei o quê. A Ymir, a Sasha. Tem coisas específicas que acontecem relacionadas à Sasha, principalmente agora no mangá. Tipo, elas seriam relevantes se eles fossem personagens bons. Mas, sinceramente, eles não são. Agora você pega, sei lá, o Connie. A mãe dele foi transformada em Titã. Ah, os amigos do Eren lá do... Que a Titan Fêmea pisou naquele episódio que eles estavam treinando. Eles eram elite de não sei o quê. Eu não dou a mínima importância pra aqueles caras. Porque o personagem não é nada. Ele não é algo que tenha algum traço pra gente falar, não, eu gosto desse cara. Eu vou me importar se ele morrer. Eu tô com a c... do Connie. O Connie pode dar uma pirueta e virar um sorvete. Virar um Connie de sorvete. Que não faz a mínima diferença. Porque o Saama não conseguiu desenvolver suficientemente esses personagens pra gente se importar tanto. Agora o Ormin é diferente. Quando teve o Ormin lá, não sei o quê, nessa última temporada. Brabo. Porque o Ormin é um dos únicos personagens com desenvolvimento mais interessante. E qualquer coisa que aconteça com ele é mais relevante. É mais importante. Só que o problema é que tem três personagens que são realmente importantes ali. E a Mikasa não é um deles. Porque a Mikasa ainda não foi desenvolvida como um personagem decente. Ela tá saindo ali como uma energia. Você tem o Eren, o Levi, o chefe do Levi também. Então, vamos colocar quatro aqui. E o Ormin. São os quatro personagens que... Alguns deles você nem se importa tanto, mas você tem alguma conexão. Jean. Jean. Marco. O Marco, que foi a grande causa da revolta do Jean. Porque eles pegaram o equipamento do Marco, jogaram fora e deixaram ele morrer pros titãs. Eu não dou a mínima. E eu acho que quase ninguém dá a mínima pro Marco. Era Marco o nome dele? Agora, você pega em qualquer coisa com desenvolvimento. Você pega, sei lá, o Hatch de One Piece que levou um tiro. E o Rufy fica revoltado. Você fica revoltado. Você quer destruir o mundo porque o Hatch levou um tiro. Ele nem vai morrer. O Marco foi engolido. Mas a construção do personagem, a construção da empatia que você tem com esse personagem, é muito importante. É muito importante. Eu acho que o Sayama fala miseravelmente nisso. Não sei se você concorda. Vai deixar nos comentários já o que você concorda e o que você não concorda. Araki. Araki é o criador de Jojo, né? E ele tem um problema muito grande, que é uma grande piada dentro da fenda de Jojo, que é ele esquecer as coisas. Esquecer alguns conceitos e ignorar outros propositalmente pra desenvolver a narrativa de outra maneira. Isso, ao mesmo tempo que é muito corajoso, se você for olhar numa obra como geral, analisar a qualidade dela e tal. É um defeito você ser inconstante e decidir mudar de ideia porque você não tinha planejado aquilo. E aí você simplesmente não utiliza mais ou você apaga aquilo da história e para de utilizar poderes, para de utilizar conceitos. Que obviamente é uma coisa que o público de Jojo é tão maluco que já simplesmente aceitou. Aí você fala, não, Jojo é ruim. É mesmo, concordo. Não existe uma discussão, uma discussão grande, como tem todos os outros. Todo mundo concorda, ah, Jojo é ruim, tá bom. Não tem problema falar que Jojo é ruim, porque talvez ele seja ruim mesmo. Só que ao mesmo tempo é ainda assim o anime bom. Mas tem esses problemas. Se Jojo conseguisse acertar essas coisas, que agora já são tarde demais, né? Já faz parte da estrutura de Jojo. Mas se Jojo tivesse feito isso desde a década de 80, poderia ter uma qualidade ainda maior nas situações ali. Muda as coisas porque ele quer, claro, o mangá dele. Mas se for analisar as chacrinhas, sabe, as chatinhas, assim, vamos, mangá aquilo, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, aí dá pra considerar. Horikoshi. Horikoshi, autor de Boku no Hiro Academia. Boku no Hiro que tomou o coração da rapaziada. Mas o maior problema da escrita de Boku no Hiro e da escrita de Horikoshi tem seis letras. Mineta. Assim, de toda história, todo personagem, pra aquele... Um personagem que se preze, um personagem que seja um personagem, você pega uma história e fala, tá, O que que eu danifico na história, em desenvolvimento, em construção, em tudo, se eu retirar esse personagem? Às vezes eu nem preciso ser um personagem tão central. Mas o Mineta tá na classe principal e tem bastante tempo de tela. Por exemplo, se você tira o... A Uraraka, acaba muita coisa em Boku no Hiro. Se você tira o Bakugou, acaba Boku no Hiro inteiro. Agora, se você tira o Mineta? O Mineta que por si só tem uma... Ele traz um peso erótico de um cara tarado da sala que tá... Pegando as peitas! Pra absolutamente nada. Não é um anime que tenha o enfoque nisso. Não é um anime que, nesses momentos, vá realmente comprar essa ideia dele e faz... Não é nada. Se você pegar a Boku no Hiro inteiro, 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 inteiro... Pegar uma borracha, apagar o Mineta... Não muda nada. Quer dizer, não muda nada no ponto de vista de ficar pior. Tudo fica melhor. Porque tira esses momentos escrotos do nada que ele tem pra ficar tentando pegar a bunda das pessoas e observar as pessoas peladas. Eu tenho a fé, tenho fé no futuro, que eu duvido muito, mas ainda tinha fé de que o Mineta ia crescer, ia ter um timeskip, Mineta ia virar um personagem completamente diferente, que repudia o personagem que ele era. Mas eu duvido muito, eu duvido muito, 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 muito. Mas quem sabe Seria interessante Seria interessante Olha só Um personagem Que está usando o seu tempo Para repudiar Pessoas que eram que nem ele Um personagem que está pela rua E batendo em tarado de metrô Um personagem que não tem mais Seria interessante Duvido, duvido, duvido Mas seria o único uso Não vou nem dizer uso razoável Mas seria um uso Para o que já existe Agora o Cubo O Cubo tem vários problemas Eu acho que na verdade A qualidade principal do Cubo É conseguir estabelecer um universo Eu acho que isso ele fez muito bem em Bleach Você pensa em Bleach Você pensa numa cor Você já pensa numa tonalidade Numa temperatura Você pensa num estilo de conversa De personagem Você pensa num estilo de poder Você pensa em tudo já Agora tudo que está dentro disso Tudo que ele teve que fazer ali no meio Não tudo Mas grande parte das coisas Que foram Que estavam dentro do papel Do Cubo desempenhar É meio triste É meio ruimzinho É que nem em Star Wars O pessoal Acho que grande parte da fenda de Star Wars Tem a consciência De que o George Lucas É pirado E de que é muito melhor O universo que ele criou E aí deixa com outras pessoas Fazer o universo expandido Contar as histórias na HQ Contar a história em jogo É muito mais da hora Muito mais bem feito Do que deixar na mão dele Para ele fazer umas coisas Uma alteração bizarra Que ele gosta de fazer de vez em quando Nas ações antigas de Star Wars É a mesma coisa com o Cubo Ah o Cubo Conceito legal Shinigami, Hollow Tá bom Pô Conceito legal também Dos arrancars Legal Vamos botar tudo isso no Ichigo Vamos botar que ele é Quincy Que ele é humano Que ele é Shinigami Que ele é arranca Que ele é fubringa Vamos botar tudo isso aqui Nesse cara Vamos pegar o escalonamento de poder Vamos fazer não fazer sentido nenhum Ah os treinos Os capitães Os caras treinam há 500 anos já Biakunya tá lá Um dos caras mais fortes do mundo Treinando há 500 anos Chega o Ichigo Treinou há 3 dias com a Bankai Regaço vagabundo Aí depois Passa uma semana Biakunya tá muito mais forte Que o Ichigo Se ele consegue subir tanto o poder assim Por que ele demorou tanto tempo Pra ficar forte Demorou 500 anos Treinando o desgraçado A escrita em si do Kubo Eu acho que seria Uma das coisas problemáticas Embora o universo é interessantíssimo A escrita barra de desenvolvimento De muitos personagens ali Mas o universo é da hora demais Se ele ganha O poder azul do Ichigo reverso Muita coisa braba Bankai Incrível Deixar na mão dele é perigo Perigo E aí a gente segue pro Kishimoto Que na verdade Se a gente for resumir O grande problema do Kishimoto É que eu acho que ele Não tinha planejado a história Do começo ao fim Claro que muitas histórias Sofrem desenvolvimentos E mudanças dentro do negócio Mas além dele não ter O planejamento inicial e final Eu acho que O desenvolvimento da história Do Kishimoto Traiu muito o que era Naruto Porque ele apresenta Uma proposta pra gente Desde o começo De um garoto Sofrido Viralata Que ninguém quer saber Ninguém quer não sei o que E vai desenvolvendo isso E isso é legal Essa seria O core de Naruto Um garoto Jogado de canto Que ninguém queria saber Que quer se provar Que é o brabo E aí tem Reafirmações Dessa mensagem No meio do caminho A luta dele contra o Neji Neji falando que não Só os gênios foram escolhidos Para as famílias incríveis Não sei o que São as pessoas destinadas a brilhar E as outras vão morrer Servindo a eles Aí o Naruto fala Não, o que que é isso Eu não vou aceitar esse destino Blá, blá, blá Aí no final das contas O Neji morreu protegendo ele E o Naruto Era o descendente Do filho do Rikudou Senin O descendente O filho do Quarto Hokage O cara que tem Jutsu Tem mais chakra Do que todo mundo O cara que não sei o que Não sei aquela outra Então na verdade Ele traiu a própria discussão Inicial da história Que era Viralatas Basicamente Vamos lá Viralatas tem valor E eles vão se provar Durante esse caminho Essa é a premissa de Naruto Reafirmada contra o Neji Reafirmada contra o Sasuke Reafirmada com o Lee Lutando contra o Gaara Que era um cara sem poder Que não consegue provar O valor dele Com base no esforço Com base no não sei o que No final das contas Nada disso importa E quem realmente brilha São as famílias Que tem Tem o poder E possibilidades Desde sempre E acaba com Naruto e Sasuke Dois filhos do Rikudou Senin Que são herdeiros Do chakra inicial E por isso Eles são mais poderosos E salvam o mundo Sozinhos E aí lutam E decidem o destino do mundo Aí só olha pra trás E fala Putz O tanto de coisa O tanto de coisa Muito legal Que foi traída Por conta desse discurso Dessa mensagem final E desse negócio A mensagem final Que é Nada Nem é uma mensagem De amizade Nem é uma mensagem De nada Foi tudo traído Nesse meio do caminho Tristeza 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 E seguindo por último Togashi 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 No Twitter Novamente Eu conto no Twitter Todo dia Todo dia postava Vai se f*** E botava uma foto minha Jogando Dragon Quest As pessoas estão atrasando Na vida dele E isso pode estar influenciando Muito na questão psicológica dele A pressão Atrás do negócio Atrás do final de Hunter x Hunter Não sei o que Ele já contou a história dele Ele tá tranquilo Deixa o cara descansável Deixa o cara esticar as costas De uma pessoa com problema de coluna Pra outra pessoa com problema de coluna Togashi Eu te amo Grande beijo E é isso minha gente Deixem nos comentários Outros problemas que vocês veem Em mangás famosos Tem vários outros por aí Porque tem muito mangás famosos Pelo mundo E é isso Um grande abraço pra vocês E tchauzinho Tchauzinho